Seu Raimundo há muitos anos compra o Super Vale e a confiança foi recompensada. Ele ganhou 12 mil reais, dinheiro que chegou em um bom momento, porque vai ajudar a cobrir gastos inesperados que ele teve com o veículo. Seu Raimundo provou mais uma vez que confiar no Super Vale realmente vale a pena. Eu já estou aqui com o seu Raimundo, nosso contemplado do terceiro prêmio, e eu já sei que esse dinheiro chegou em uma boa hora, né? O que o senhor vai fazer com esse valor? Eu gastei muito dinheiro com a reforma na casa, no meu carro, e agora veio e me namoro certinho. Estou muito feliz com essa coisa, né? Além de ajudar esse top, esse top me ajudou também. Ô, coisa boa! E qual foi a sua reação imediata quando o senhor descobriu que tinha ganhado no Super Vale? Olha, moça, eu estava sozinho em casa, eu liguei para minha esposa, liguei para minha filha, liguei para meus filhos, liguei todo mundo na hora. Fiquei doido, peguei o carro, foi atrás de um, atrás do outro. Ganhei, ganhei, ganhei! Fui sorteada, graças a Deus. O senhor sempre acreditou que o Super Vale fosse te premiar algum dia? Eu sempre acreditava, sempre comprava. E vou continuar comprando enquanto já vi. E para você, esse momento, né, que recebeu a ligação da equipe do Super Vale, confirmando que o senhor realmente foi premiado, agora que a equipe está aqui com o senhor, como é que o senhor está se sentindo com tudo isso? Olha, moça, é muita emoção nessa hora, foi o seguinte, eu já sabia que era verdade, são versos todos, um verdadeiro, um desses negócios. Quando é que na vida do senhor o senhor ganhou, assim, 12 mil, da noite para o dia? Nunca. Só com o Super Vale? Só com o Super Vale. O Super Vale vale mesmo, valeu a pena mesmo, porque eu estava preocupadíssimo. Tirei um dinheiro agora, sem poder tirar, entendeu? É mesmo? É, não estragou de nada. Foi 9 mil no Varadás, mais 1,5 mil aqui, viu? O negócio foi de suspensão, sabe? Antes foi o motor, foi a suspensão. Deu um trabalho, né? Deu um trabalho, eu fiquei quase sem nada no mercado. E agora eu estou unido na firma, graças a Deus. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem compra o Super Vale e ainda não foi contemplado, ou para quem não acredita no Super Vale? O que o senhor diria para essa pessoa? Olha, gente, quem não acredita no Super Vale, passa a acreditar, porque uma hora a sorte vem. E todo mundo, é muita felicidade. Eu fui feliz, eu e a família, todo mundo me aleja nessas coisas, e ganha. Agora chegou a hora de entregar o cheque para o senhor. Vamos chamar o Mineirinho? Gente, olha só, o Mineirinho do dia mais difícil do trabalho dele. Ô Mineirinho, por gentileza, vem entregar o cheque. E essa data vai ficar marcada na vida do seu Raimundo, viu? Dia 1 de setembro de 2024, 12 mil reais na conta. E o pé quente do Raimundo está aqui do meu lado. Elias, Elias, quantos prêmios você já entregou? Eu vendi mais um prêmio. E logo já passei a vender seis prêmios. Muito bem, e agora eu quero saber, quem quiser comprar com você, como é que faz? Vem aqui no mercado municipal de Governador Valadares, porque aqui o próximo pode ser você. É isso mesmo, gente, não perde tempo não, porque na semana que vem tem 120 mil reais em dinheiro no quarto sorteio. Vem para o Super Vale, hein? Dia 15, o Super Vale vem com muito, mas muito dinheiro. E eu te pergunto, você já imaginou 120 mil reais caindo na sua conta? É muito dinheiro, não é? Dá uma olhada na premiação completa. Tem três prêmios de 10 mil, 50. Eu falei 50 prêmios de mil reais no Super Giro. E ainda 120 mil reais no quarto sorteio. Serão sorteados 200 mil reais em prêmios, tudo em dinheiro. Essa grana toda pode cair na sua conta. Vem para o Super Vale, vem!